Estamos chegando aqui no Edinho galera, hoje vamos começar a reformar a lanchinha galera, nossa tô ansioso mano, pra meter a lixadeira ali, bom, vamos pagar um cafezão pra vocês, vamos pagar um cafezão, deixa eu tentar fazer um troco aqui, ah meu celular não tá aqui mano, olha eu tenho que parar com isso aqui mano, olha eu tô me acabando, vou jogar lá dentro da lancha lá, a Lala tá aí, meu Deus galera, pensa numa bagunça, joga aí depois nós tira, ô que merda é essa aí cara, que merda é essa aí cara, o que que vocês fizeram com a minha lancha? Nossa mano, dá licença, dá licença, dá licença, vou matar o seu bosta, vou matar o seu porra, você veio dentro da lancha caralho, vou matar o seu, pega ali, pega ali caralho, ó que vocês vagabundos fizeram na minha lancha, me lixar, me bicharam a lancha, não mano, eu vou pegar um desse aí cara, vou quebrar o pescoço, me bicharam a lancha cara, acabei de chegar aqui galera na rua aqui, fazendo dedinho pra mim lá, entrei pesado, cadê teu pai? Caralho, mano, trouxe na BR, todos esses que aí, vocês são loucos, cara, vou pegar meu cachorro lá, me bicharam a lancha mano, meu Deus do céu cara, pega lá 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 lá, vou lá lá, vamos bater na pia lá, vou bater na piazinha lá, ô ô ô ô ô, para a boca, vou bater no pia doidinho, vem pra dentro do pia doidinho, vem pra dentro do animalzinho, vem, que vocês viam aí, vamos fazer cagada, ô ô ô ô, sai fora, o que que vocês vieram fazer aqui? que fizeram fazer então a minha lancha pra que fiz alguma coisa pra você ou o pivete seu pivete ei ó vou falar um negócio pra vocês vocês me respeitam, vocês me respeitam sai fora a boca, sai fora a boca, ai meu braço fecha, fecha, ai fecha a porta ali fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, pega Lala, pega Lala tira uma foto comigo, ai nossa, vou te matar o seu bosquinha sai fora o boca sai, sai, sai seu merdinho sai fora a boca cala a boca vamos passar, vamos passar, sai fora o peito sai fora, sai fora nossa, vocês já vão incomodar a viada, vocês já vão incomodar mano subiram, subiram na lancha, a Lala aqui só tá fazendo merda cara vinha lá lá, eu acho que eles descoizaram a carretinha ali mano eu vou abrir, eu vou abrir, vamo lá Lala entrar eles tiraram o plug da carretinha mano, sabe o fã vim lá Lala, vim lá Lala eu vou matar um ciazinho desse cara hoje vim, desce daí cara vim, 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 vim vim, 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 vim levanta aí baixo, vim, 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 vim vim, vim vim, 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 vim pinta mais tê porque o aqui vim o vim 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 pegou, vim vim aqui vim 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 ó 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 O que é ele? O que é ele? Qual ele? É ele? Que ele? Ele foi tirando? Tirei o cheio meu! Que ele foi? O que foi ele? Pimse mais, veste aí mais. Por fora, por fora! O que foi? O ele vai parar, pimça, pimça, por trás... Desi! Desi ele vai parar! Que tu é? Desi de aí por ca sombra! O boca sobra! Pula! Pula! Fica quiet! Váza, filho? Deixa ele vim, deixa ele vim, não é váza. O que? Pera, pera. Vá, filho? Na, ox. Fica quiet, mano. Váza, ele vai dar volta. Váza, mano, vai dar volta. Vá, vaga, vim. Vá, vim. Vá, vim. Que que deu? Não! Tá tirando? Tá louco pegar minha câmera, rapaz? Não é nem pra você ter vindo pra cá. Vai, Dinho. Dá um jeito aí, Dinho. O que ele tá fazendo? Como que ele veio? Vamos sair vendo a lancha praga. Ei, não venha fazer merda aqui, ô. Isso é fora, ó. Sai fora, mano. Onde que eu tava? Pega! Tá louco, mano. Pior até a cabeça. Olha aí, ó. Quebrou. Quebrou a fibra. Ele se pega na tua cara, Edinho. Que moleque desgraçado, né, cara? Tá louco da cabeça? Vai ter batido a cabeça. Tá na risada a desgraça dos outros, Edinho. Parece que é louco. Parece que é louco, Piazão. Tá vindo de novo, Edinho. Cuidado aí. Tá, vai, Dinho. Cês era do quê? Ô, vai saitar a pedrinha no Edinho aí, mano. Cuidado, Edinho. Vai vir. Tá quebrando por quê? Cê me deu uma pedrada pra você ver o seu... Para, 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 para. Não viaja. Fica jogando pedra aí, cara. Por que tô fazendo isso? Ei, vem aqui conversar com cês. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Não vou. Vem, não vou. Vem aqui, vamos pegar quebrando o bagulho. Que fiasqueira. Ô, que fiasqueira que cê tá fazendo aí. Vem aqui, Boca. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha lá, mano. Fiasqueira que cê tá fazendo aí, cara. E aí? Vem aqui. O que é feito? Vai tomar uma pancada na minha? O que é que tem aí? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pra conversar. Vem ali, vou ali, vou ali. Vem ali. Vou desporar. Vem aqui. Vem aqui pra conversar. O quê? Pô, não faz isso na frente dos outros, caralho. Guadinho é meu patrocinador, seu bosta. Ele é meu patrocinador. Ele é meu patrocinador. Ele é meu patrocinador, diabinho. Ai. Vou cuidar da minha mãe. Ai. Senta aí. Ai. Senta aí. Tira a mão. Por que que cê quebrou o bagulho? Por que que cê quebrou o bagulho? Tô falando sério. Ei, por que que cê quebrou o bagulho? Ai. Tô louco, porra. Você veio do quê? Cê veio do quê? Cê veio do quê? De lancha. Cê veio de dentro da lancha? Cê veio de dentro da lancha? Por que que cê quebrou a fibra lá? Que eu mesmo você fico xingando. Eu xingando, mano? Desde cedo tô tentando fazer as pazes com você. Não tem como parar na casa. Cê estourou a coca, cê fez o diacho, agora cê vai ficar fazendo palhaçada ali mano. Põe e eu lá daqui e eu quero falar. Puta merda, Pia. se fosse meu filho até quebrado no meio aqui vai chorar aqui olha aqui você não faça mais essas merda pra mim tá não se não vou te quebrar o pescoço para que apertar é de boa seu porra comprar